Rapazes e Deus meus caros, tudo bem com os irmãos? Passando aqui rapidamente para gravar um hino para o nosso caro irmão Samuel lá de Boa Esperança em Mato Grosso É um eufone Harmonic, 4 pistas de si bemol, calibre largo equipado com um bocal JC Custom, é um Heavy 60 Nós vamos trocar o hino 39 a pedido do servo de Deus para ele dar uma analisada na sonoridade Tá bom? Mato Grosso 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA